Um homem morre, cinco pessoas são resgatadas após o carro cair em um córrego no bairro Satélite, zona leste da capital. Vamos acompanhar a matéria, triste matéria, tragédia, repórter ponto 50 na tela do pancadão. Vai, arrocha! Bairro Satélite, aqui nós encontramos na rua Deputado Sebastião Leão. Por aqui os homens do corpo de bombeiros, perícia já, o corpo da vítima ao chão. Agora o pessoal da perícia faz o levantamento para entender como se deu este acidente que vitimou um cidadão afogado. As informações que ele não conseguiu sair de dentro do carro. Outras cinco pessoas que se encontravam com ele tiveram a sorte e conseguiram sair. Segundo as informações, foi ajudado por um cidadão que passava aqui, que fez o resgate das vítimas. Porém, infelizmente, o João Marcelo, jovem que assim foi identificado, não teve a mesma sorte e veio a óbito aqui neste afogamento, nesta rua, aqui na zona leste de Tereza. Quando a gente chegou ao local, nós verificamos que um carro havia sido carregado pela enxurrada. Inicialmente, moradores aqui da região fizeram resgate de algumas pessoas e nós chegamos em seguida. Porém, existia ainda uma vítima presa no carro, que é a vítima. E aí nós conseguimos retirá-lo, mas infelizmente fizemos a reanimação cardio-pulmonar, fizemos todos os procedimentos, juntamente com a equipe do SAMU, que veio com um médico e um enfermeiro. Porém, a vítima já se encontrava em óbito. Esse local é uma passagem de uma grande intensidade de água. Segundo as informações, o carro em que a vítima, o João Marcelo, se encontrava com mais outras cinco pessoas, estava na rua Plutão, que é uma rua atrás aqui deste local, que está bastante escuro pela hora. Ele foi arrastado por mais de 400 metros. Por mais de 400 metros, eles foram arrastados. E aqui, dentro desta região de mata, o carro se encontrava, um popular ia passando no momento e conseguiu fazer o resgate com outras pessoas, os moradores desta residência, de cinco pessoas que se encontravam dentro deste veículo. Infelizmente, o João Marcelo, o motorista, não conseguiu sair e aí perdeu a sua vida neste trágico acidente, nesta noite chuvosa de 1º de janeiro, aqui na Zona Leste de Tereza. E é mais uma que você acompanha pela gente, é Porta do Ponto 50, para a TV, Antena 10. Olha a tristeza aí, né, rapaz? Os pêsames a essa família, que perde aí um cidadão, um trabalhador, numa tragédia, coisa muito triste, arrastado pela força das águas, o rio afogado, né, dentro de tanta água, tanto sofrimento. Agora, eu digo para você, qual é a rua aí que ele falou, lá do bairro satélite, qual é? É a Plutão, é? É a Plutão, né? Existe uma problemática no bairro satélite também, que se arrasta há anos. Problema de escoamento d'água no satélite é algo que armaria, eu acho que mamãe pegou isso aí, mamãe ou vovó pegaram isso aí. Há muito tempo, não aparece um cristão para resolver isso. Não aparece, tem ninguém até agora que resolve o problema dele. Mais desgraças podem vir a acontecer, e a gente fica lamentando aí, é uma vida humana que foi ceifada pela força das águas, e o sofrimento, né, dessa família. Que tristeza.